Todo mundo sonha, né? No frio fica atrás de uma lareira, assim, com uma pessoa amada, assim, sem fazer nada, então fazer como o urso, né, de hibernar. Porém, para o frio não é bom isso, para as dores que a gente sente no frio, a melhor coisa é movimentar-se, né? O frio, ele ocorre algumas alterações nos tendões, nos músculos, no osso, nas articulações que causam dores, né? E com a atividade física, com o movimentar, essas juntas, o músculo, o osso, o corpo vai se aquecendo e as dores vão se amenizando. Agora, doutor, fala-se, é verdade que quando a gente tem, por exemplo, quebrou alguma coisa no corpo, tem algum problema crônico, quando o frio chega, a gente sente mais dor? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, viu, Ana Maria? Muita gente fala que previne, que prevê que vai fazer frio, que vai chover. A pessoa que teve uma fratura no passado, isso é verdade. Na verdade, com o frio, com o calor, o osso muda um pouquinho o tamanho. Ele contrai ou se dilata, porém, isso aí só seria visto, não a olho nu, sim, se uma microscopia eletrônica poderia ser visto. E à medida que ele dilata, existe aquela fratura, aquela cicatriz, que é um osso diferente, uma constituição diferente, ele dilata diferentemente do resto do osso, causando dor. E a mesma coisa quando tem uma placa, a placa é um metal, ela não é osso, é um outro tipo de tecido, né, um outro tipo de metal, é um metal, na verdade. Ela dilata e contrai, diferentemente da dilatação e da contração do osso, causando as dores. Agora, a gente, muitas pessoas, né, quando, mesmo nesses dias mais frios, quando resolvem andar, elas não vão muito agasalhadas, não se alongam e daí os problemas acontecem piorados, né? É, isso é uma grande verdade, viu? Uma grande verdade, Ana Maria. Na verdade, o ideal é a pessoa, quando vai andar no frio, é usar vários agasalhos, usar o que a gente chama de cebola, né? Várias camadas, então usar uma camiseta, uma outra camiseta, uma camisa, depois um casaco, depois uma jaqueta por cima. Várias camadas, que o ar é mau condutor de frio, de calor, então aquelas camadas armazenam o ar ali e a pessoa se sente confortável. E à medida que vai aquecendo, a pessoa vai aquecendo com o exercício, ela vai tirando as camadas, ela vai ficando sempre confortável, não vai haver aquela mudança brusca de temperatura e a pessoa ficar desconfortável e também sentir frio. Então, esse é o ideal. O alongamento é muito importante. Vários trabalhos mostram que o alongamento aumenta a mobilidade da articulação, aumenta a mobilidade do movimento. Com isso aí, a pessoa vai ter melhor performance de exercício e menos lesões. Então, é muito importante alongar-se. Então, é muito importante o aquecimento no começo e no final fazer o que a gente fala, o resfriamento, que seria pro coração voltar àquela frequência cardíaca do repouso, do normal, pra não haver uma parada brusca da atividade física. Doutor Fábio Ravalha, tem algum alongamento especial, assim, pra esquentar os pés e as pernas? Os alongamentos na caminhada, a gente, na caminhada, as pessoas pensam só nos membros inferiores. O ideal é fazer alongamento pro membro inferior, pros membros superiores e pra coluna. No pé é muito importante fazer o alongamento pro tendão de Aquiles, que o tendão de Aquiles é muito exigido, e também pra parte anterior da coxa. Alongamento do quadríceps, aquele que puxa o pé pra cima. Alongamento também da virilha, dos adutores, também muito importante. Alongamento, em geral, das pernas é muito importante. Além como também da parte posterior, entre o quadril e a coxa, né? Entre o quadril e a coxa, que seria flexionar o corpo pra baixo, tentar colocar a mão no chão com os joelhos estendidos, também é muito importante. Sempre o movimento que é mais dolezido, mais difícil, é o que a pessoa tem que fazer mais alongamento. Então, se a pessoa tem dificuldade de, por exemplo, alongar o tendão de Aquiles e empurrar pra frente, e aquele tendão dói, é difícil, é aquele que ele tem que trabalhar bastante, porque ele tá deficiente de alongamento naquele tipo de músculo, naquele músculo envolvido. Então, é muito importante ele gastar um pouquinho mais de tempo e forçar um pouquinho mais aquele alongamento sem trancos, né? Progressivamente, contando até 10, sem ter trancos, e o tranco pode levar a lesões da musculatura do tendão, alongar progressivamente, contando lentamente até 10. Agora, doutor Fábio Ravalha, é um assunto também que as pessoas costumam discutir, por exemplo, nos dias muito frios, né? Quem sai, quem toma um banho quente, e daí pega uma moto, por exemplo, uma bicicleta, e pega aquele ar gelado. Isso aí pode provocar aquela paralisia facial ou não provoca? Isso é uma coisa muito controversa, mas, na verdade, existe mesmo. Aquilo que as pessoas sempre falam, as mães, né? Os avós sempre falam, não abra a geladeira, não sai no frio, né? Depois de um banho quente, não vai andar de moto no frio depois de um banho quente. É verdade, essa paralisia facial ocorre, que era chamada frígoli, que quer dizer frio, né? No latim quer dizer a frio, que o frio causou esse tipo de paralisia facial. Então, é muito importante, realmente, a pessoa não ter esse golpe, não ter essa mudança brusca de temperatura. Obviamente, o nosso país é muito quente, então não existe tanta mudança de temperatura, mas no inverno existe, realmente. Então, é muito importante a pessoa secar o cabelo, não ir com o cabelo molhado, né? Se agasalhar, usar um gorro, usar um lenço na boca, proteger os dentes também. Os dentes também podem sofrer, também, com o vento frio, com o frio também. Outra pergunta, também, que a gente ouve muito, né? É verdade que pessoas mais magras sentem mais frio? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Ana Maria? Isso é verdade, sim. Na verdade, nós temos abaixo da pele uma camada de gordura, que era vista em cirurgias, ou então, em secção, dá pra ver que existe uma camada de gordura, uma gordura branca, uma gordura... Existe uma gordura no meio do músculo, que é um tipo de gordura, e essa gordura branca, realmente, é que é depositada entre a pele e o músculo. Isso aí é um protetor térmico. A pessoa mais gorda, ela tem essa camada bem maior, a pessoa mais magra, a pessoa que tem pouca gordura, que tem mais uma massa muscular mais forte, ela tem pouca camada de gordura. E essa gordura é um isolante térmico, então, as pessoas mais magras sentem mais frio do que as pessoas mais gordas, porque não tem essa proteção. Bom, pra encerrar, Dr. Fábio Ravalha, lógico que a gente tem que prestar sempre atenção nas gripes e nos resfriados, né? É muito importante, sim. Muito bem lembrado, Ana Maria, essa época de inverno, realmente, onde ocorre com mais frequência as gripes, os resfriados, os vírus, eles gostam do frio, por isso que a transmissão ocorre nessa época, principalmente nessa época. Então, agasalhar-se bem, não ter essa perda de temperatura, não ter essa mudança brusca de temperatura, principalmente à noite. À noite, a pessoa está dormindo, não percebe que vai mudar a temperatura, não deixar aquele vento no quarto, passando aquele vento no quarto. Muitas vezes, à noite, que a pessoa pega a gripe, porque não percebe que esfriou e a pessoa não está preparada e fica várias horas deitada, né? Então, sempre se proteger contra as gripes e resfriados, que são muito frequentes nessa época.